Por mim, por mim, ele mais nunca fizer numa ruda. E se ele fizer numa ruda, eu seria o primeiro a ir lá pro Bradeiro novamente. O que ele fez aqui é uma verdadeira palhaçada, uma verdadeira mal-intencionada. O Santa foi agafado? Foi o melhor desse jeito, com essa vontade que ele veio de prejudicar o nosso time, a vontade que eu tenho de chegar no Desseco e dar uma tapa naquela orelha dele. Foi agafado o Santa Cruz, srb. O que você acha? Me perguntando. O que você acha? Eu acho que não foi pênalti. E todo mundo acha isso, isso quer dizer o quê? Isso não foi agafado, não, isso foi assaltado. E agora? Agora, com paciência de trabalhar, o nosso time fez um grande jogo, chance de matar. Mas infelizmente, o artista da bola, que foi o juiz, o grande que apareceu foi ele. Ele veio aqui e apareceu, pra poder chegar e complicar nosso time. Complicou, fez o que ele queria, apareceu. Vai partir todas as manchetes de jornais da manhã, é ele. Agora, por uma atuação horrorosa. Quer dizer, o Santa Cruz aqui foi realmente assaltado em todos os aspectos. Cartão toda hora, pendurou nossa defesa o tempo todo. E no final, ele foi premiado, o juiz do futebol foi premiado com aquele tempo que ele deu. Tirou nosso terceiro campo, mas o trabalho continua, a cabeça boa, tranquila. Agora, revoltado. Porque a minha vontade era descer aqui e tocar no pescoço dele. Essa era a minha vontade, mas não posso. Como dizem a sua terra, foi um pênalti, uma pagada das luzes. Um pênalti que não existiu, né? Uma sacanagem, uma pagada das luzes. Aí, o auxílio técnico do técnico... Pô, Sandro, e o quanto é frustrante perder pelo extracampo, e não pelas próprias forças? Pois é, a gente teve chance de matar o jogo, né? Não, empatar, né? Não é? E no final, o árbitro aí, ele premiou o Náutico. Aplausos